Boa noite para todo mundo. A gente está falando ao vivo do auditório do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Palmas. Por aqui, técnicos da Justiça Eleitoral passaram a votação fazendo auditoria em urnas eletrônicas. Trabalho que já é feito regularmente desde as eleições de 2002. Por falar nas urnas eletrônicas, o TRE informou que durante a votação, 43 delas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. Isso corresponde a menos de 1% do total de urnas eletrônicas que foram utilizadas nessas eleições, nesse domingo, aqui no Estado. As mais de 4.800 urnas distribuídas em 4.147 sessões eleitorais. O Estado todo tem 870 locais de votação. Nas sessões mais distantes, essa apuração conta com a tecnologia via satélite para a transmissão dos dados. Por enquanto, apenas as informações relativas aos candidatos do Tocantins estão sendo divulgadas. A apuração dos votos para presidente só vai começar depois das 7 da noite, por causa do fuso horário do Acre, que fica localizado numa área que tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. E por isso, a votação continua por lá até as 7 da noite. Tá certo, Cassiano. Obrigado pelas informações, bom trabalho. E a gente vai acompanhar agora como é que foi a votação dos candidatos ao governo do Estado. A candidata do PSOL foi a última a votar. Era 4 horas da tarde quando o Bernadette Aparecida chegou na sessão eleitoral. Acompanhada de militantes do partido, fez um balanço da campanha eleitoral. Eu acho assim que eu posso, se não for muito bem votada, eu em relação a outras candidaturas passadas, eu vou ter um número bom de votos por causa dessas adesões, de conhecer uma mulher que está em pé de igualdade, que não é mulher de ninguém, que não é mãe de ninguém. O candidato à reeleição, Mauro Carlesi, do PHS, votou no fim da manhã em Gurupi. Chegou acompanhado da mulher e carregou a filha dele no colo. O candidato disse estar confiante. É uma campanha muito limpa, muito tranquila, uma campanha sem falar de ninguém, uma campanha com muitas propostas, muito trabalho. E o governo tem trabalhado, é o que nós temos feito. A população entendeu que o que o governo tem feito, é o que a população nesse momento precisa. É lógico que um projeto é de 4 anos. Às 10 da manhã, o candidato do PSL, César Simoni, votou em uma escola de Palmas. Ele estava com a mulher e candidatos do partido. Ao fazer uma análise da campanha, disse que não é preciso muito dinheiro para ganhar uma eleição. Essa campanha foi uma campanha simples, uma campanha com poucos recursos. Eu gastei 120 mil, ao total, incluindo combustível, alimentação, hotel. É uma campanha que não elege, na verdade, vereador do interior no modelo atual. Por volta das 9 da manhã, o candidato da rede, Marlon Reis, chegou para votar num colégio particular na região central de Palmas. Acompanhado do vice, ele disse que é preciso que o eleitor analise bem os perfis dos candidatos. Esse julgamento do povo, o povo teve a oportunidade de analisar as biografias, os programas, projetos. E agora, aguardar a decisão do povo nas urnas, de forma soberana. O candidato Carlos Amasta, do PSB, foi o primeiro a votar. Chegou logo na abertura das sessões, às 8 e 15 da manhã, num colégio particular de Palmas. Acompanhado da esposa e da prefeita da capital, ele fez um balanço da campanha. Estavam 7, 8 cidades por dia, com todo o empenho, discutindo com a comunidade, ouvindo os problemas, propondo soluções, e sempre soluções exequíveis. Nós temos um plano de governo com mais de 440 propostas, que a gente sabe que podem ser realizadas. Apenas para ressaltar os dados do Cassiano Rolim, 43 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o Estado, por apresentarem problemas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, em Palmas, foram 10. As urnas foram distribuídas em 4.147 sessões, nos 139 municípios do Estado. E teve confusão nas urnas na Escola Monteiro Lobato e também no Colégio Militar de Palmas. Os eleitores não conseguiram votar em seus candidatos. Quando fui votar no estadual, eu votava em um, aparecia outro. Então, foi aproximadamente, assim, umas 10 tentativas, não teve como resolver a situação. Falei para o mesário, a pessoa lá responsável, ela disse que não poderia ajudar, confirmar se estava correto o número. Foram confirmados, corretíssimos, e fiz uma queixa na Justiça, fiz um BO na Justiça Eleitoral, no Ministério e na Ouvidoria. Quando eu fui digitar o meu presidente, não apareceu o número que eu digitei, disse que era nulo. Eu conversei com a moça, ela falou, vamos olhar lá na tela para ver se você está digitando certo. Eu sabia que estava, mas para não discutir, fui até lá, olhei com ela, voltei, digitei novamente, deu nulo. Quando ela falou, vamos tentar novamente para que você faça novamente sua votação, já constava que eu tinha votado. E eu não votei. Olha, o TRE informou que na maioria dos casos, o problema foi com o eleitor. Pode ter sido deslize na velocidade de votar, ou então na forma de clicar o botão, ou ainda porque o eleitor não se atentou aos campos de informações na tela. E para garantir a segurança nas eleições, forças policiais foram reforçadas em todo o Estado. Para garantir proteção a mais de um milhão de eleitores, um gabinete foi criado para coordenar situações específicas de segurança nas eleições desse ano. Cerca de 2 mil policiais federais, rodoviários, civis, militares, além do efetivo do Exército e Corpo de Bombeiros, reforçaram o monitoramento em todo o Estado. Em Palmas, 29 locais de votação contaram com o reforço do Exército na segurança. Ao todo, 420 homens foram enviados ao Tocantins, não só para atuarem na capital, mas como em 11 aldeias indígenas espalhadas em diversas regiões no interior do Estado. A Araguaína teve apoio da Polícia Militar de Palmas, que cedeu 40 militares, já que parte do efetivo da cidade trabalha na recaptura de fugitivos do Presídio Barra da Grota. 60 militares do Exército também atuaram na segurança do município. Quando surgiu o fato, dias antes das eleições, já estava com o planejamento pronto, já tínhamos o pessoal para levar para a Araguaína, certo? E, diante do ocorrido lá no presídio, foi reforçado o policiamento para a região. A principal preocupação no período são os crimes eleitorais e o transporte irregular de eleitores. Lembro quando eu comecei a votar, e assim, a gente nem via tanta segurança, né? E hoje a gente vem e vem segura, né? Que nada vai acontecer. E a gente é livre para votar e, assim, quanto mais segurança para nós, melhor, né? E em várias cidades do Estado, foram flagrados santinhos em locais de votação. Em Araguaína, ruas e avenidas de vários pontos da cidade amanheceram sujas, com trechos cobertos por santinhos. Em frente às principais escolas, até que não tinha tanta sujeira. Mas, nas proximidades, a situação foi diferente. Incomodados, alguns moradores limparam a calçada. Em Curupi, próximo ao Colégio Almeida Veras, a polícia militar se deparou com vários santinhos espalhados nas ruas. O material foi recolhido pela equipe da Prefeitura e anexado à ocorrência registrada pela PM como crime eleitoral. A sujeira também pôde ser vista em Paraíso do Tocantins, região central do Estado, no setor Pouso Alegre. Os santinhos foram jogados no canteiro central. Olha o tanto de material aqui, ó. Vários cantidades. Em Palma, frente ao Colégio Santa Rita, o maior local de votação da capital, não houve sujeira. Mas, em frente à Escola Estadual Maria dos Reis Alves, no setor Taquari, a rua ficou coberta de santinhos. Nem a pracinha da quadra 1104 Sul escapou da sujeira. Aqui em frente ao IFTO, no campus de Palmas, alguns santinhos chegaram a ser jogados. Só que essa atitude negativa, por aqui, foi compensada pelo bom exemplo do eleitor. O seu João aproveitou para ensinar a garotada que lugar de lixo é na lixeira. Eu estou trazendo essa turma aqui, inclusive são trigêmeos, para conscientizar dessa realidade. Nós não podemos sujar o meio ambiente. Todos nós dependemos dele. Muito bem, seu João. E atualizando os dados da apuração, olha só, 79% das sessões apuradas. Mauro Carlesi segue liderando com quase 57% dos votos. 31% para Carlos Amasta, 6,79% para Marlon Reis, 4% para César Simoni e 0,30% para Bernadette Aparecida. Outras notícias a qualquer momento durante nossa programação no G1 Tocantins. Globo nas eleições 2018. O G1 Tocantins. Música